O reitor da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos de Siqueira, lançou no dia 11 de novembro o livro Parábolas Fitoantrópicas. Com formação em Biologia e Teologia, Padre Josafá procura aliar a linguagem científica das plantas com a Antropologia. O objetivo é promover uma conexão entre o homem e outras espécies de nosso ecossistema. O livro é fruto de uma experiência. Durante muitos anos eu adquirei a minha vida, então acho que há momentos que você tem que converter a linguagem científica numa acessibilidade das pessoas, as pessoas que não são da área de ciência. Então o livro é isso, são parábolas para poder mostrar que por trás de toda a verdade científica a gente pode utilizar isso como uma espécie de referência para a nossa vida humana.